Oi gente, nós vamos fazer uma loucura de amor agora aqui pra Nicole, pra mim de parar o carro aqui Tem uma galera ali, vamos Vamos ver como é que vai ser E chegando aqui pessoal Vamos levar turma aqui Uma salva de palmas pra Nicole Bom, antes de começar eu quero agradecer o parceiro do carro de som ali também que tá na frente ali Que dá uma pausa aí pra gente fazer uma homenagem Obrigado aí pessoal Senão fica uma briga de som da rada aqui e aí fica uma poluição sonora terrível Vamos agradecer de verdade por dar uma pausa aí pra gente fazer o trabalho Queria que vocês ficassem mais jantinho da Nicole Queria que vocês ficassem atrás da Nicole pessoal Criançada, vocês também, junta lá Pode ficar aí mesmo Nicole Isso Coloca a criançada pra lá Isso, pra não doer o ouvidinho Pode bater palmas que a nossa homenagem não merece Nicole Quem tá te dando esse presente com muito amor E com muito carinho merece uma salva de palmas É uma galerinha Palmas pra Josi e pro Gilson Palmas pra família Hoje eu vou contar com a participação de todos Palmas pra galera Queria que vocês ficassem bem juntinho da Nicole Que será desmaiada no carnichão Todo mundo bem juntinho Bom, antes de começar essa homenagem pra você Nicole Eu queria deixar um recadinho Pra minha amiga Josi A gente tinha agendado essa homenagem pra fazer pra você Às 22h30 E agora são 23h30 Eu atrasei uma hora E por que eu atrasei? Bateram no meu carro Eu até liguei pra você e falei Ó, você quer cancelar a homenagem, você não quer? E você falou, não, vamos fazer, vamos fazer E eu não vou deixar isso Me abalar Porque a gente tá aqui num momento de alegria, de festa Pra você Nicole E... Bateram no meu carro Eu falo que isso não é um problema Isso é um obstáculo O problema é quem tá enfermo no hospital Precisando de alguma coisa Esse tem problema A gente, graças a Deus, tem obstáculos O que eu quero dizer pra você Nicole É simples Está fazendo 13? Acertei? É isso mesmo? Aproveita Aproveita muito Porque quando você fizer 18 Você vai conhecer uma palavra chamada boleto Quem conhece sabe o que eu tô falando O que eu quero dizer pra você é simples Quando me chamaram pra te dar esse presente Se entregaram de corpo e alma Pra mostrar pra você O que a sua família É capaz de fazer Pra você E por você Acho que seus pais devem ter muito orgulho Da menina Da mulher que você tá se tornando Porque pra receber esse tipo de homenagem A mulher tem que ser muito amada Especial Mas principalmente Nicole Diferenciada Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essa mulher Fique tranquila Você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem A mulher tem que olhar o amor com amor Não com ironia ou peboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Vou te falar uma coisinha pra você guardar pra sua vida Na vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira Nicole O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa Presente que tem valor Vocês querem saber o verdadeiro valor Do abraço de uma mãe Pergunte pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra você O valor de um abraço E o que essa pessoa não faria Pra receber esse abraço Nem que fosse por 5 segundos As coisas mais importantes na vida da gente A gente não consegue tocar Mas a gente consegue sentir E é por isso que eu tô aqui Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico Ou passar vergonha Porque eu sempre falo, Nicole Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim Porque vamos combinar, minha amiga Um carro decorado Soltando fogos E entregando presente Você contrata qualquer Zé Ruela Ele vem aqui e faz 5 minutos Minha missão não é essa A minha missão é de alguma forma Pegar todo esse carinho, respeito e amor Que a sua família tem por você E transformar isso em algo visual Pra você ter uma ideia Eu tenho um canal no Youtube e no Facebook Com mais de 700 mil seguidores E vídeos da internet com mais de 10 milhões de acessos Eu tenho mais de 130 pessoas te vendo ao ouvido Dá tchauzinho Estamos ao ouvido no Facebook Receba essa mensagem Com muito amor E com muito carinho Que sua família se entregou De corpo e alma Pra te dar esse presente Todo mundo bem Juntinho Se ela desmaiar ela não cai no chão Justa bem Família Hoje estamos aqui para te desejar um dia feliz Pois hoje realmente é um grande dia Afinal de contas Mais 365 dias se passaram na tua vida E com eles vieram novos sonhos Novas conquistas E também novos projetos de vida Faz alguns anos Que Deus te enviou a terra Para iluminar a todos com a tua presença E neste dia Mais que especial Que evidencia a tua chegada ao mundo Palavras não bastam para te homenagear Você é uma obra preciosa Que Deus criou e revestiu com muitas e boas qualidades Uma grande pessoa que admiramos e queremos muito bem É muito bom saber que você existe E que podemos contar com você caminhando ao nosso lado Presente em nossas vidas Que você caminhe sempre em busca do sucesso Alcançando um futuro amplo Se aperfeiçoando E prosperando ainda mais Obrigada por você fazer parte de nossas vidas Te desejamos simplesmente Feliz aniversário Você pode bater palmas Que a nossa homenagem não merece A dedicação para te dar esse presente Ela foi... Ela foi tão intensa, ela foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal Da sua família E... E quando a Josi e o Gilson me chamaram para dar esse presente para vocês Uma das coisas mais legais que eu achei da parte deles Foi não falar o nome deles É que eu estou falando de fofoqueiro Mas eu achei muito legal eles compartilharem esse presente com a família Isso mostra a generosidade e o amor que eles têm por você E eu tenho um recadinho para você Que você conte essa menina com jeito de mulher Ou essa mulher com jeito de menina Que Deus Que Deus a ilumine todos os dias Que Ele acompanhe os seus passos Com Deus Já é tão difícil Imagina sem Ele Por isso Feliz a nação cujo Deus é o Senhor E felizes Somos todos nós Por termos você Fazendo parte Da nossa vida Da nossa história Da nossa família Essa foi a forma que encontramos Para gritar para o mundo O quanto nós te amamos E queremos do fundo do coração, Nicole Te ver sempre muito, muito feliz Porque se tem uma menina Se tem uma mulher Que merece ser feliz Essa pessoa é você Feliz aniversário Nós te amamos Pode bater palmas aí pessoal Eu queria chamar aqui a Júlio Gilson Vem cá, chega mais aqui pertinho do meu lado Pode bater palmas aí pessoal Não tava combinado né? Passo aqui do meu ladinho Prazer em vê-los Te engenizar a mão de vocês Relaxa, respira E fala o que vem do coração Uma salva de palmas família Olha Eu quero agradecer A Deus Primeiramente a Deus E segundo a Anel A gente acompanha seu trabalho pela E-Tocela Sensacional Sem comentário Seu trabalho E Nicole Obrigado Obrigado Por existir em nossas vidas Você é uma pessoa Isso que a gente E as pessoas estão vendo É com você Você merece muito mais Claro que merece Você é uma menina Ela Apesar de ter Treze anos de idade É uma menina doce Amigável Ou é uma menina Que não sabe falar Não Pra ninguém E Aqui tá só uma parte Da nossa família Que representa Mas Obrigado Nicole Por existir em nossas vidas Mais uma vez E as palmas Para Nicole É authentic É AESSIONA 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 Você é uma menina especial para a gente Eu amo muito você Que você continue sendo essa menina Tão dedicada que você é para a família Tão educada Que Deus sempre tenha o melhor para a sua vida Isso não é um presente Igual o Jesus falou, você merece muito mais Porque eu queria poder fazer muito mais por você Mas essa foi uma forma que eu achei De homenagear você Porque você merece, tá? Parabéns, curta seu dia Que Deus abençoe você grandemente, viu? Pode bater palmas aí, pessoal Lindo Queria convidar vocês para ficar bem juntinho da família Todo mundo de novo Junta lá Você também, Nicole, junta lá pertinho Mais perto dos teus caros Eu estou vendo que tem uma pessoa te abraçando Com uma camiseta escrito Fé Você é o? Papai? Vem cá, mestre Uma salva de palmas Eu não procurando Deixa eu agilizar suas mãos também Quero agradecer a todos Quero agradecer a todos Minha filha mais velha Minha filha mais velha E para... Que essas pessoas são muito especial na minha filha É a pessoa mais importante que eu tenho hoje na minha vida Que é a minha família E quero dizer que para mim foi muito uma surpresa Porque eu não... Eu não esperava por isso Mas hoje eu quero... Nossa, minha filha é muito especial Eu já falei para ela Dediquei tudo isso para ela E quero dizer Filha, eu te amo muito E você sabe muito bem disso Não precisa eu falar para o... E... Tanto você como a minha pequenininha Cadê a Isabela? Já está até aqui, ó É isso? Essas são as minhas tesouras da minha vida, gente E o meu parabéns que eu peço para a Nicole Eu peço hoje para a Monique e para a Isabela Muito obrigado a todos que estão aqui comparecendo E agradeço de todo o coração Por isso que você fez Obrigado, Gilson Obrigado, Júlio Ricardo, parabéns para você, viu? Sempre estamos juntos Tanto você como a Isabela e a Monique Que para mim são as coisas mais especiais que eu tenho na minha vida Obrigado a todos Parabéns Papai, vai lá e dá um abraço Tem gostoso na filha Fica você aqui, pequenininha Fica aqui do Melodinha Vai lá Pode bater palmas aí, pessoal Qual é o nome da pequenininha? Palmas para a Isabela Fala assim, parabéns Fala o que você quiser para a sua irmã Fala, te amo Me senti o ralginho agora Minha amiga Eu sei que vocês devem brigar pra caramba por causa de roupa Você está com a minha blusa Essa blusa é minha Você usou e você não lavou Você está ferrada Eu vou usar a sua amanhã Não é assim? Eu conheço Eu conheço Sei como que é Pessoal Só quem tem irmão sabe o valor que é E aquele que não tem Aquele que tem E vive brigado Essa pessoa é um imbecil Porque não sabe O quanto é importante você ter um irmão Eu não tenho esse privilégio Porque minha irmã está lá no céu Mas eu fico muito feliz Quando eu vejo Você aqui Superando a tua timidez Para desejar um feliz aniversário Para a sua sócia de roupa Uma salva de palmas Fala o que você quiser Então, Nicole Feliz aniversário Tudo de bom na sua vida Que Deus te abençoe sempre Se você curtindo Você é a nossa pessoa Que me ajuda bastante Mas brigamos muito Mesmo ficar de roupa E brigamos bastante Cá de roupa Eu quero te desejar Tudo de bom na sua vida Que você continue sempre do meu lado Sempre do meu lado Que saia da minha irmã Amiga, companheira Que me ajuda muito Te amo Te amo bastante Desculpa por tudo Que eu fiz E obrigada Por sempre estar do meu lado Tá? Passa aqui do meu ladinho Hoje é o seu dia, né, Nicole? Mais um dia que o Senhor nos presenteia por vocês Quero falar por isso pra vocês Realmente nos pegou de surpresa, né? Uma surpresa boa pra todos nós, né? E eu primeiramente agradeço a Deus Porque realmente é uma pessoa muito maravilhosa É um presente de Deus Esse presente não é pra ela E sim pra nós que recebemos de Deus Essa menina maravilhosa Realmente ela é uma pessoa muito maravilhosa Eu só tenho a agradecer a Deus por ela Ela é uma criança assim Pra mim é uma criança, né? Porque pra mãe o filho nunca cresce Sempre é uma criança Então assim Eu só tenho a agradecer a Deus Pela filha que você é Que Deus continue sempre Sabe? Até hoje eu sei a filha que eu tenho Que Deus me presenteou Te amo demais Às vezes Muitas vezes nós não expressamos com palavras Mas não precisa a gente expressar com palavras Sabe? Porque você sabe o quanto nós te amamos Você é muito especial pra nós Vai lá e dá um beijo na sua filhota Pode bater palmas aí, pessoal Muito bom Acho que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Discurso Vem, Nicole Pode bater palmas aí, pessoal Eu agradeço por todo mundo que está na minha vida Eu não sabia que vocês tinham esse amor tão grande assim por mim Mas hoje foi uma prova de amor pra mim Muito obrigada por tudo Sou muito grata por ter vocês na minha vida Eu não tenho nem o amor de Deus Mas eu amo muito vocês E tudo o que vocês precisarem eu estou aqui Mesmo que não chegue eu não alcance Mas Eu quero tudo de bom pra minha família Obrigada por tudo Obrigada principalmente pro meu tio E pela minha tia Eu não sei mais que sim Mas obrigado, viu? Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Pode mais uma vez Segurem minha mão Ah, que lindo Nicole, eu queria que você ficasse bem no meio da galera Vou pedir pra vocês só um pouquinho mais pra trás Pra ficar melhor pra gente filmar Isso, aí tá legal, tá jóia Assim eu consigo filmar as crianças Pode bater palmas que a nossa homenageada merece E quem conhece Quem conhece essa música Solta a voz Quero ouvir Estou sentindo minhas vozes indo embora Estou sentindo minhas vozes indo embora Estou presença me renova nessa hora Vem E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou louco, não consigo ser perfeito Vem E me leva além Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Eu não sei se vocês já ouviram Mas Faça um convite Quem souber Solta a voz e canta Mas canta bem alto Parabéns A você 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 E eu faço um convite pra vocês agora Um por um de vocês, cumprimentando as hipóteses Bora cumprir a canicola aí, família! Uhul! Tá chegando lá, tudo foando com o cabelo Cara, tudo foando com o cabelo Agora é muito bonito, bem animado por aqui Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz, que dia beijoado Beijo, beijário, primeiro chorinho Deus já te guardava com tanto carinho Jesus é o melhor presente pra você Todas as horas, sua amiga Tá guardadinho aí nessa caixinha Resolva de coração Parabéns, parabéns pra você Parabéns nessa data querida Parabéns, parabéns pra você Deus te dê muitos anos de vida Caramba, vamos lá! É pensão, é pensão, é pensão, é pensão, é pensão Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Um por mais um ano de vida Parabéns, parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero agradecer aos vizinhos Obrigado pelo carinho, pela audiência Pela paciência Agradecer a vocês, casal Obrigado por me darem o privilégio de estar aqui Parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem E pra encerrar essa homenagem, pessoal Um abraço de família Nanicone! Valeu galera, tchau pessoal! Nas filmagens Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Zona Leste de São Paulo Um bairro União de Vila Nova Pra celebrar o aniversário da Nicole Que completou 13 anos Carro batido Mas a emoção Não pode atrapalhar A gente A gente teve um probleminha Mas eu sempre falo que não é um problema É um obstáculo E a gente vai superar Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado por vocês darem pra mim O que vocês têm de mais precioso O tempo de vocês Vocês não têm ideia do quanto isso é importante pra mim Pessoal Segue a gente no Instagram Loucura de Amor SP E o nosso TikTok também Loucura de Amor SP Segue a gente lá Que eu sigo de volta Tá bom? A gente aqui não quer números A gente quer amigos A gente quer uma rede social Pra compartilhar o amor E o importante pra gente Não é quantidade de pessoas É qualidade de pessoas Como vocês que estão aqui Beijo Fiquem com Deus E até a próxima live Fui! Fui!